Diga glória a Deus! Deus é bom! Diga Deus é bom! E o diabo não presta! Amém! Dê uma boa noite a seu vizinho Declara um culto abençoado na vida dele Pessoal do louvor pode sentar Prepare em cadeira aí pro pessoal do louvor Não quero ninguém em pé lá fora não Quero todos dentro, viu? Assistindo, participando Do culto Culto maravilhoso, irmão Desde que eu entrei aqui já senti algo maravilhoso Uma presença gostosa, uma paz, uma alegria Fui no banheiro mijar ali Quando eu voltei, Daniel disse O zíper está levantado Ela disse que eu tenho costume de estar pegando aqui É só um costume, viu, irmão? Amém? Mas você está feliz? Está pronto para receber a palavra? Eu tenho uma boa notícia para você Uma palavra boa Uma palavra que vai te ajudar Uma palavra que vai te ajudar Vai esclarecer algumas coisas Tem algumas dicas Que eu estava pesquisando, estudando Que é muito importante para a nossa vida Se você quiser notar as dicas Pode notar que vai ser precioso Amém? Diga assim Eu E a palavra de Deus Somos um Diga pai Eu creio na tua palavra A tua palavra é a verdade Eu me firmo nessa verdade Pode dar o que der Pode acontecer o que tiver que acontecer Mas eu vou continuar Acreditando na tua palavra É o meu espírito Que está crendo na tua palavra Não é meus sentimentos Não é a alma É o meu espírito Eu não ando pelo que eu sinto Eu não ando pelo que eu vejo Eu ando por aquilo que eu acredito Que está escrito na tua palavra Eu e a tua palavra Somos um Espírito Santo Obrigado Pois tu és o meu professor Tu és lindo Tu és maravilhoso Eu abro meu coração Eu abro a minha mente Para ouvir Para receber Instruções Poderosas Da palavra de Deus Em nome de Jesus Amém Lembrando irmão Que essas instruções que eu estou dando Elas só servem para quem nasceu de novo Quem não nasceu de novo Vai ser complicado de praticar o que eu vou ensinar Amém Então se você não sabe o que é nascer de novo Eu te aconselho a participar do discipulado Nós entramos hoje com a nova matéria Foi comunhão com Deus e com a igreja E foi uma matéria poderosa Ainda dá tempo Você que quer ainda entrar Ainda dá tempo você participar Só é vir domingo É de 10 às 11 Amém Começa domingo Domingo de 10 às 11 Você chega 10 minutos antes Para a gente estar orando Para você participar do discipulado Que aí você vai aprender o que é nascer de novo Essas coisas tudo é ensinado no discipulado Hoje de manhã mesmo eu ensinei Já tivemos uma matéria Que foi Integridade da palavra de Deus Você pode repor essa matéria ouvindo os áudios Eu te coloco no grupo Você ouve os áudios Inclusive eu queria que Miele E que Patrícia ouvisse os áudios Já eu coloquei os quatro Vocês viram Vocês estão no grupo Só Miele Esqueci de botar Patrícia Eu vou colocar Aí são quatro áudios Lá da integridade da palavra Vocês escutam Aí aproveita e escuta o dia de hoje Que vocês não vieram E domingo vocês vêm E os demais irmãos Só vai receber certificado Quem participar desse discipulado Domingo Mesmo quem tenha feito antes Na igreja Eu não quero dar o diploma Por quê? Porque não é a mesma coisa É completamente diferente Do discipulado aqui Porque o discipulado que eu dei antigamente Foi pregando Não tinha como parar Tirar uma dúvida É totalmente diferente Eu perto de vocês Contando experiências que eu passei Sendo guiado pelo É diferente Então eu aconselharia você Participar do discipulado Nem que você já tivesse feito Eu aconselharia que você fizesse Eu acredito que Para cada matéria Eu gasto quatro estudos Cada estudo é uma hora Mais ou menos Hoje eu passei trinta minutos Comecei a falar Embaixo de uma inspiração E falei Acho que O restante Bem pouquinho Sobre a integridade Da palavra de Deus Mas foi importante Quem estava no discipulado Foi bom ou não foi? Aprenda ou não aprenda? Né? Então Se você Precisa praticar Porque hoje eu vou falar Sobre a ansiedade É uma área Que tem afligido Muito as nossas vidas Você Eu Todo mundo Amém? E esses dias Eu venho me inclinando Buscar a Deus Eu vou passar aí Não sei Um ano Dois anos Não sei Estudando sobre essa parte Sobre a ansiedade Sobre a mente Sobre a alma Porque as maiores doenças Que as pessoas têm tido Têm sido na alma Têm sido na mente Não é nem física É mais na mente É na alma E tudo isso Inclui Preocupações E ansiedade Então eu vejo Deus me inspirando Deus me puxando Para esse lado No corpo de Cristo Para trazer Algo sobre o corpo de Cristo Para salvar o corpo de Cristo Que está debaixo De uma escravidão Da ansiedade Das preocupações Amém? Eu estava buscando Particularmente Para mim Para me aprofundar nisso Para mim mesmo Mas eu sinto Que aquilo que serve Para mim Vai servir para vocês E eu vejo Assim que o corpo de Cristo Tem sido muito oprimido Nessa área Da ansiedade E da preocupação E eu comecei Sempre quando eu começo A pesquisar Eu começo a olhar Eu queria que colocasse Aquela foto lá Eu começo a estudar Eu começo a olhar Algumas coisas Também no natural Eu olho no espiritual E olho no natural É bom olhar no natural Olhar no natural É estudar No natural No entendimento Na sabedoria Que Deus deu Aos médicos Ao homem Que o Espírito Santo Me conduza Que o Espírito de Deus Me conduza Em nome de Jesus É muito importante Mas também é importante No espiritual Então eu junto O natural Com o espiritual Eu não sei se dá Para vocês ver aí Mas ansiedade Irmão É uma coisa que É perigoso E nós não podemos Viver debaixo de ansiedade Olha Eu trouxe assim Eu tenho muitas anotações Muitos pontos Muitas dicas Eu não tenho pressa Para ensinar Não tenho pressa Eu não quero saber Se eu vou gritar Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Me levar Para a guitarra Para transferir Um som Eu vou obedecer No final Eu quero um som leve Vindo sobre nós Para nos ajudar Nessa área Amém Que a gente fique Bastante conectado Para que a gente Possa ser beneficiado Ajudado Mas o que eu mais quero É trazer entendimento Com a ajuda Do Espírito Santo Eu preciso dele Para trazer esse entendimento A ansiedade Irmão Ela é destruidora Ela acaba com a pessoa Ela deixa a pessoa Depressiva Toca em alguns órgãos Do corpo Maltrata Aprisiona Mata Diga comigo Ansiedade Mata Vai matando aos poucos Vai torturando a pessoa Nós precisamos vencer Isso Porque isso é uma ação Diabólica Para judiar com a gente Nós não podemos aceitar Ele impulsiona a gente A andar em preocupação E ansiedade A ponto da gente Começar a tomar medicação E ficarmos dependentes Daquelas medicações Porque ele sabe Que a medicação Vai ajudar por um lado Mas vai prejudicar por outro E Deus não quer A sua igreja Debaixo de uma opressão Dessa De ansiedade De preocupação Deus quer a igreja Livre Cheia de alegria Cheia de força Cheia de paz Para esbanjar A alegria Paz E para conquistar Os perdidos Amém? Diga glória a Deus Glória a Deus Olha essa observação Quando você começa A sentir ansiedade Seu corpo Seu corpo Naturalmente Fica mais rígido Amém? Você fica rígido Fica tenso Não é assim Que acontece? Fica tensionando Rígido Tensionando Os grandes grupos Musculares O estresse E a ansiedade Crônicos Podem exacerbar Essa tensão Resultando em Dores de cabeça Olha o que acontece Dores de cabeça Ombros enrijecidos Dô na nuca E enxaqueca Quem tem passado por isso? Seja sincero Seja honesto Não precisa ter medo não Poucas pessoas Não irmão Nós estamos mentindo Eu acredito que a maioria Passou aqui Inclusive eu passo Passo por isso Essas tentações Nós somos tentados Então seja sincero com Deus Amém? Não é porque você está na igreja não Mas eu vou dizer Com 100% de convicção Todos deveriam ter levantado a mão Porque você não é perfeito Você também é tentado nessas áreas Se você disser que não é Você está mentindo Amém? Então a ansiedade Eu fui pesquisar na internet E eu encontrei esse quadro Muito interessante No primeiro contato Com a ansiedade Você pode apresentar Problemas na garganta Eu nem sabia disso Irmão Que a gente pode ter problemas Na garganta Tensão muscular Isso aí eu já sabia Você fica tenso Você pode prejudicar o baço O baço A função dele Levar mais oxigênio Ao corpo Durante um episódio De ansiedade O baço Descarrega mais Glóbulos vermelhos Vermelhos e brancos Eu não entendo bem Eu não sei onde é o baço Eu procurei pesquisar É um pequeno órgão Que ele produz Os glóbulos vermelhos Os glóbulos brancos Mas quando a gente Fica ansioso demais E entra nessa questão De estresse De muita ansiedade Esse baço Ele passa a ser descontrolado E isso prejudica O sangue Diga Ansiedade demais Também Prejudica Aumenta a glicose Amém? Faz aumentar Tem pessoas Ficando diabéticos Por causa da ansiedade Algumas pessoas Comem pouco doce Não tem tanto exagero Em doce Nem gostam Pessoas que são magras Mas de tanta aflição Nessa área Elas começam a ter Problemas no sangue Porque a ansiedade Está maltratando Ali E causando problema Você vê que uma coisa Uma coisa assim Dessa Pode atingir O nosso emocional E o nosso físico Coração Às vezes Começa a pulsar Quem já passou por isso? Frio na barriga Constantemente Quem já passou por isso? Constantemente Irmão, tem períodos Que dá aqueles frios Na minha barriga Constantemente E agora eu estou aprendendo A dizer assim Pode dar na canela Pode dar frio Aí afola Agora que eu não ligo mais não Eu estou firmado na palavra Eu estou firmado no Senhor Eu não ando pelo que eu sinto Eu não ando pelo que eu vejo Eu estou firmado com o Senhor São tudo estratégias Irmão, do diabo Para tentar te afligir Mas eu profetizo Em nome de Jesus Que esse espírito imundo Que está operando Nas nossas vidas Essa noite Vai cair por terra Pelo poder da palavra de Deus E do sangue de Jesus No nome de Jesus Diga no nome de Jesus Eu declaro Que eu não sou ansioso Nem vivo de baixo De preocupação nenhuma Em nome de Jesus Diga eu sei diabo Que são estratégias suas Para fazer com que eu perca o foco Para fazer com que eu fique Amedrontado Para fazer com que eu fique Medroso Assustado Mas diga assim Eu confio em Deus Diga o que é maior Está dentro de mim Diga o Espírito de Deus Está dentro de mim Em nome de Jesus Aleluia Diga eu não vou aceitar Pode dizer isso é declaração de fé Eu não vou aceitar Andar ansioso Andar preocupado Andar com medo Andar assustado De forma alguma Diga eu decidi Crer na palavra Crer na palavra Crer na unção Crer no Senhor Jesus E eu vou andar Dessa forma Em nome de Jesus Diga sai para lá Capeta Irmão Você sabia que um dia Eu fui na nutricionista E ela passando Uma alimentação saudável E eu estava com o diabo De uma coceira aqui Rapaz vem quando coça E era só nesse cantinho Só quando eu cheguei lá Na nutricionista Que a gente Passou a alimentação E Daniel disse Ele tem um danado De uma coceira aqui Ela disse eu sei Isso é ansiedade E eu nunca tinha imaginado Irmão O que é que a ansiedade Pode fazer E ali diz Tem algumas reações Na pele Está vendo irmão Mexe A ansiedade E a preocupação Mexe com o nosso psicológico Mexe com a gente Deixando A gente fica depressivo Fica esmorecido Fica sem força Fica sem vontade De fazer as coisas Tudo isso É uma ação maligna E a igreja Precisa saber disso Porque quando a igreja Precisa saber disso Que olha e diz Rapaz eu sei que é tu Como Jossela disse Catiburifu Catiburifu Como é? Catiburifu Catibirifu Eu sei que é tu Catibirifu Aí você vai ficar esperto Você vai ficar ligado E você não vai aceitar Essas coisas Dominar você Amém? Quando as coisas exteriores Quiser dominar Seus sentimentos Sua alma Você quiser ficar apavorado Alguma coisa Quiser tirar você Mexer no seu emocional Você vai dizer Com voz de autoridade Que é o seu espírito Falando Eu governo Minhas emoções Eu governo A minha alma Em nome de Jesus Você está aprendendo? Rapaz Olha aquele lá em cima Lá no cantinho Quando a pessoa Está em crise De ansiedade Traz reações Ao fígado Quando o corpo Produz cortisol O fígado Produz mais Glicose Isso eleva Seu nível De açúcar No sangue Meu Deus do céu Você às vezes nem está Comendo doce Está vendo? Mas a ansiedade Está elevando Seu nível De açúcar Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Vou ler o resto aqui Isso eleva Seu nível De açúcar No sangue Que se não For usado Será Reabsolvido Pelo corpo E aí Você vai começar A ter problemas Quando você Já sofre De ansiedade Há algum tempo Ela pode causar Outros problemas A sua saúde Amém? Então é sobre essas coisas Que eu quero falar E eu quero trazer Algumas dicas Para você Para você vencer E seria bom Esse áudio Você arquivar No seu celular Para de vez em quando Você ouvir E para trazer Essa relembrança Nós podemos vencer A ansiedade Nós podemos vencer A preocupação Amém? Na verdade Tudo isso já foi Conquistado Na cruz Por Cristo Mas eu preciso Fazer a minha parte Você precisa Fazer a sua parte Para você Que está Querendo emagrecer Você precisa Fechar a sua boca Não é assim? Nós temos Uma parte a fazer Então compete A nós Fazer essa parte Lutar Vamos lutar Se existe uma coisa Que está Maltratando você Vamos lutar Contra essas coisas Vamos usar As ferramentas Que o Senhor Nos deu Para combater Esse mal Amém? Diga Eu posso vencer Esse mal Irmão Quando uma pessoa Está andando Em ansiedade Tudo é motivo Para ela ficar Ansiosa Tudo Rapaz Eu estava parando E pensando E eu estava Eu estava Dessa forma E eu estou Me tratando Disso com a palavra Eu estou buscando A Deus a palavra Porque sem perceber A gente já começa A A A A Estar ansioso E as vezes Nem está percebendo Amém? Por exemplo Você Aconteceu isso Hoje mesmo Comigo E tudo isso É um combate É algo que Deus Vem abrir meus olhos Você as vezes Está querendo comprar Alguma coisa E você não está Com aquela condição De comprar aquela coisa Mas bate aquela ansiedade E você não para de pensar A ponto até de perder Noite de sono Isso não é uma obra Do diabo? E as vezes Você nem comprou Mas você já está pensando Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo De repente Você está triste Você está abatido Você está desanimado Por quê? Por causa da ansiedade Amém? A Bíblia diz Que nós devemos Viver o dia de hoje Amém? O dia de hoje Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas A Bíblia diz Que nós devemos Prestar adição No dia de hoje Não é no dia de amanhã Amém? Porque se você começar A querer resolver As coisas do dia de amanhã Resolver hoje Meu irmão Você vai andar No nível de estresse Você vai estar Você vai estar Perturbado O diabo vai aproveitar Isso na sua vida Para deixar Vai chegar um ponto Se você não tratar isso Se você não cuidar Você vai perder A alegria De viver É forte Na igreja Quem está entendendo? Amém? Então Quando uma pessoa Está andando Em ansiedade Tudo é motivo Para ela Ficar Ansiosa O que a palavra Diz O que a palavra diz Em Filipenses Capítulo 4 Versículo Versículo Acho que é o 6 Abra aí Filipenses 4 6 Vamos ler aqui É 4 6 mesmo Olha o conselho Que a palavra Nos dá Quando a pessoa Anda em ansiedade Ela perde Uma das primeiras coisas Que ela perde É a paz E a paz A gente não pode Perdê-la A gente tem que Andar em paz Presta adição Tudo que você For fazer na vida Observe Está roubando A sua paz Então para Eu vou repetir De novo Porque só Deve compreendeu Tudo que você Estiver fazendo Ou quiser fazer Eu vou fazer Ou está planejando Fazer Ou já está fazendo Está roubando A alegria Está roubando A paz Então deixe De fazer isso Amém Diga Deus é o Deus da paz Você até Às vezes Pode estar Resolvendo Uma situação Está dentro De uma tempestade De um problema Que às vezes A gente passa Por um problema Mas se Deus Estiver no negócio A paz está Dentro de você Está tudo Pegando fogo Mas eu Diga Mas eu estou Estão em paz Quem está entendendo Mas às vezes Você está tentando Fazer alguma coisa E está Sem paz Sem alegria Aperto no coração Aquele negócio ruim Você está fazendo Você está fazendo o que Então Para Não está percebendo Que isso não vem De Deus Quantas vezes Eu tentei fazer Coisas Eu vou trabalhar Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Porque eu sou muito tentado Irmão Eu vou mentir Para você Em uma área Que eu sou mais tentado É trabalhar Entendeu É como se fosse Um orgulho Tipo assim Eu quero Ter minhas coisas Porque quando Se eu trocar um carro Se eu comprar um carro Se eu comprar uma moto Ninguém vai passar E vai olhar para mim E vai dizer Pastor Está roubando Eu sou muito tentado Eu confesso para vocês Eu sou muito tentado Nessa área Amém Mas toda vez Que eu me planejo Toda vez Que eu faço Alguma coisa Sabe o que é que acontece Eu começo a não dormir bem Eu fico estressado Eu começo a ficar Desmotivado Eu começo a ficar triste Mesmo sabendo Que aquilo vai ser rentável Para mim Vai me dar lucros Vai me dar dinheiro Mas aquele lugar ali Não é um lugar Para mim Não é mais um lugar Para mim Se eu for A paz não vai junto Então eu vou fazer o que No lugar onde não tem paz Olha para seu irmão E diga Ei Fica no lugar Que tem paz Ei Diga Dá uma catucada Diga Descansa seu coração Abençoado Fica no lugar Que tem paz Que você está em paz Com Deus E com você mesmo Aleluia E a Bíblia nos aconselha Irmão Diz assim Na Fiel Revista Fiel AF Diz assim Não estejais Vamos deixar sair Não andeis Vamos deixar sair Essa aí é o que? Você vê só essa Que está aí Hã? Deixa sair Vamos ler junto comigo Não andeis ansioso Por coisa alguma Diga para você mesmo A partir de hoje Eu não posso mais andar Ansioso Não posso Amém Eu tenho algumas dicas Aqui para você combater Eu estou fazendo Eu estou usando isso Para mim Eu não posso mais Porque se eu estiver Andando ansioso Eu estou reduzindo Os anos de vida Eu não posso andar ansioso Amém Eu preciso cumprir algo Para Deus aqui Diga para você mesmo Eu preciso cumprir algo Para Deus aqui Então diga Eu preciso me cuidar Diga Eu preciso me cuidar fisicamente Mas eu preciso cuidar Da minha alma também Porque, ó alma Estás perturbada Diz o salmista Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Eu sou profeta agora Levanta a mão aí Não precisa Você está se movendo Cheio de ansiedade Com o coração Entupido de ansiedade Apenas descansa no Senhor Veja a ação E o mover dele Porque ele tem planos De paz para você De fazê-lo prosperar De fazê-lo avançar De te dar o melhor Para que você coma o melhor Dessa terra Em nome de Jesus Diga eu não posso Andar ansioso Diga eu não posso Eu não vou Eu não vou Eu não vou Andar ansioso Nunca 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 Pode dizer Nunca 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 Em nome de Jesus Diga eu não vou Perder uma noite De sono mais Eu não vou Eu não vou Eu não vou Em nome de Jesus Não andeis ansioso Por coisa alguma E Deus diz assim Um segredo Mas em tudo Em oração e súplica E com ações de graça Mas em tudo Pela oração e súplica E com ações de graça Apresente seus pedidos a Deus Olha que interessante Quantas vezes eu não me peguei ansioso E fui lá para o muro de casa E eu me lembrava desse versículo E quando eu me lembrava desse versículo Eu gosto de lembrar e ler Para fortalecer meu coração E quando eu lembrava Eu simplesmente Eu fazia uma simples oração Senhor Eu queria isso Eu estou desejando Eu queria que fosse assim Pai Eu entrego em tuas mãos Em nome de Jesus Pai Com Diga com Ações de graça Depois do pedido Vem o que? Ações de graça Só agradecer Obrigado Pai Rapaz Naquela hora Uma paz Inundava meu coração Não só o coração Mas a minha alma Que estava sufocada Aprisionada A alma fica muito aprisionada Por causa dos sentimentos Aquela prisão saia E eu respirava fundo E eu fazia E eu digo Tá feito Abri o portão E ia dormir Ia me deitar E ia assistir Quantas vezes eu não fiz isso? Lembrando dessa palavra Amém? Na versão Tem uma versão bem massa Uma versão bem massa Desse texto aqui Na versão NBV Não tem essa versão aí Quem está aprendendo A glória a Deus? Quem está gostando do culto? É uma versão bem massa NBV Que diz assim Não se aflinjam Esse mesmo versículo Não se aflinja Ansiedade Nos aflige Não se aflinja Com nada Com nada Não se deixe Ser afligido Com nada Aí diz Em vez disso Orem a respeito De tudo Orem Bote fé Na sua oração Orem mais A tentação Da ansiedade Veio O que é que eu vou fazer? Orar Estou sem conseguir dormir O que é que eu vou fazer? Orar Estou impressionado Com alguma coisa Na mente Está me impressionando Está me deixando louco O que é que eu faço? Eu vou orar Quantas vezes? Quantos momentos você não passou De achar que está enlouquecendo? Rapaz, estou enlouquecendo Estou ficando doido Estou ficando doido Ai meu Deus Ore Ore Olha para seu irmão Seja profeta para ele Aponte o dedo Ore Ore de manhã Ore de tarde Ore de noite Ore de madrugada Ore Ore Você vai vencer isso Ore Ore meu filho Ore Você vai vencer isso O diabo vai cair por terra Essa operação vai sair da sua vida Ore 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 Satanás não gosta de oração não Meu irmão O diabo não gosta de oração não E muitas vezes ele deixa a gente lerdo Sem vontade de orar Sem entender o propósito da oração Mas quando eu recebo essa palavra Algo se desperta dentro de mim E eu começo a entender Que eu tenho que estar orando 24 horas Vê a aflição Ore Se não der para orar no quarto Ora onde você estiver Ora no pensamento Declare a palavra Cubra sua mente com o sangue do cordeiro O diabo está operando mais na sua mente Cubra Comece a dizer Minha mente é coberta pelo sangue do cordeiro O diabo está dizendo que você é louco Diga Minha mente está coberta pelo sangue do cordeiro Não pare de repetir essas palavras Fique uma hora se for possível Fique duas Enquanto ele não sair desse lugar Enquanto ele não deixar sua alma quieta Não pare Diga Minha mente é coberta pelo sangue do cordeiro Meus pensamentos é coberto pelo sangue do cordeiro Eu sou coberto pelo sangue do cordeiro Até 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 esse demônio do inferno Largar a sua mente Ele vai ter que sair Diabo Você vai ter que sair Levante a mão Diga em nome de Jesus Esta noite Eu quebro a corrente No nome de Jesus Cristo No poder E na autoridade do Pai No nome de Jesus Correntes De preocupações E de ansiedade Hoje Cai por terra Cai por terra Cai por terra Tem gente que ora em línguas agora E metralha o inferno aí Existe uma nuvem de um são Passando nas suas mentes agora Eu vejo bolas de fogo vindo sobre a sua mente Aleluia 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 Começa a dar glória Aleluia Começa a dar glória Aleluia Pega o teclado aí Aleluia Começa a dar glória Aleluia Aleluia Começa a dar glória Começa a dar glória A corrente está quebrando A corrente está quebrando Começa a dar glória Aleluia Mais alto Bruno Começa a dar glória Aleluia Começa a dar glória Aleluia Não para não Não para não A corrente está quebrando A corrente está quebrando Aleluia Aleluia Começa a dar glória Aleluia 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 Vai sendo mais intenso Aleluia Começa a dar glória Começa a dar glória Aleluia! 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 Nuvem! Nuvem de glória vindo sobre sua mente agora Nuvem de refrigério! Nuvem de refrigério! Espírito da loucura, saia em nome de Jesus Saia! Aqui não é seu lugar Aqui não é seu lugar, Satanás Aleluia! Segura, segura Segura, segura Pode parar um pouquinho, Bruno Daqui a pouco começa Eu tenho muita informação pra você Só levezinho, bem levezinho Não se aflinja com nada Em vez disso, ore a respeito de tudo Conte a Deus as necessidades de vocês Não se esqueça de agradecê-lo Se fizerem isso, vocês experimentarão a paz Amém? De Deus, que excede todo entendimento Conservará a mente e o coração de vocês Diga, conservará a minha mente e meu coração Diga, pra eu ter saúde física Eu preciso ter saúde Na minha mente Diga de novo, pra eu ter saúde física Eu preciso ter saúde Na minha mente Pastor, o que é que eu faço? Nós estamos sendo bombardeados Todo momento, todo tempo Com as ansiedades O que é que eu tenho O que é que eu tenho que fazer O que eu devo fazer Primeira coisa que você tem que fazer Presta adição Quer notar aí? Corte O mal Pela raiz Pensamento chegou O que é que você faz? Pensamento chegou O que é que você faz? Corte Não alimente Esse mau pensamento Não alimente Essa ansiedade Quando se alimenta A ansiedade Ela cresce Veio Corte Rápido Quando você corta Na raiz Uma forma boa de cortar É você dizer Ei diabo Eu já orei a Deus Já entreguei a Ele O diabo é tentador Abra em Lucas Olha o que a Bíblia diz Em Lucas 4 13 NVI Olha pra tela Lucas 4 13 NVI Lê comigo Por favor Lê comigo Todo mundo Olha pra tela E lê em voz alta Para, para Para você entender melhor Lucas 4 Está falando Da tentação de Jesus Quando ele estava lá No deserto Estão lembrados? Estava finalizando A tentação Aí diz assim Vai lá Todo mundo Já Quando o diabo Tentou Jesus A Bíblia diz Que ele deixou ele Jesus ficou firme Cortando o mal Pela raiz E o diabo Deixou ele Até a ocasião Ó Ó Portuna Diga assim Para seu vizinho O diabo Vai tentar Voltar Quando encontrar A oportunidade Ele vai tentar Voltar Diga Eu estou vendo Hoje Que a ansiedade É uma tentação Toda vez Que você se lembrar Toda vez Que ela vier A ansiedade Se lembre É como se você Estivesse lá No deserto E o diabo Do seu lado Com pão Faz com que essa pedra Transforme pão Faz Se coloca no lugar De Jesus Imagine que é você Lá no deserto Tentação vem Você está lá No deserto Como foi que Jesus Se comportou com a tentação Cortando o mal Pela Raiz Tentação vem O que você vai fazer? Cortar o mal Pela Raiz Raiz Quando a ansiedade Vem Repita comigo Quando nós repetimos Nós aprendemos Quando a ansiedade Vem Novamente Quando a ansiedade Vem Eu vejo Uma tentação Do diabo Porque quando eu vejo Que é uma tentação Do diabo O que é que eu vou fazer? Diga Eu vou me posicionar Diga Eu não vou fazer O que você quer não Diabo Eu não vou ficar Ansioso não E eu não vou ficar Preocupado não Ha 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 Eu tenho um pé De planta Lá em casa De flor Bem bonito Eu mandei até um vídeo Para vocês Quem viu? Quando a ansiedade Vem Procure uma planta Daquela Bonita E comece a olhar Para ela Entendeu? Porque quando você olha Deus está dizendo Está vendo aí Está vendo aí Não é bonito? Estou cuidando dela Quando a ansiedade Vem você vê Epa Tentação chegou Espera aí Diabo Olha para as plantas Olha para os pássaros Você já viu um passarinho Passando fome? Mas esses dias Eu estava na casa De mãe Você entendeu O que eu disse? Nem eu Eu estava lá na cozinha Tomando café De repente Mãe olhou de lado E mãe ficou Só chique Mãe Mãe disse lá O nome do passarinho Que eu não lembro mais Não era um pardal Não era outro O bichinho Estava querendo comer Rapaz Aí lá Vem a mãe Pegar xerém Sai lá Para o muro Jogando lá Em cima das teias Jogando xerém Espalhando xerém Todo canto lá Nos cantos lá E eu olhando aqui Eu digo Meu Deus Isso é Deus cuidando Dos passarinhos Não vai faltar nada Não vai faltar Não vai faltar Não vai faltar O pão Não vai faltar O alimento Não vai faltar Não vai faltar As vestes Não vai faltar Não vai faltar Quando você se deitar Durma Olha essas dicas Eu estava olhando Rapaz Eu digo Meu Deus Que coisa maravilhosa Quando você for dormir Diga Eu preciso descansar Diga Eu preciso descansar E o diabo Não quer que eu descanse Porque ele sabe Se você não tiver Uma noite bem Isso vai promover Mais ansiedades E essa noite bem Já é por causa Da ansiedade Que está em você Está entendendo? Desliga Os aparelhos móveis Sai da televisão Vai para o teu quarto Coloca um louvor Bem gostoso De adoração Deixa o louvor lá Deixa a luz Todas as luzes apagadas Fica no escuro Respira fundo Você já percebeu Quando a gente está ansioso Que a gente faz A gente se sente melhor Quem já percebeu? Porque É como se o corpo Estivesse entendendo Isso é uma fala Para o corpo O corpo está entendendo Que essa respiração Está dizendo O corpo relaxa Comece a praticar Essas coisas Eu vou lá Estou Cheio de tensão Louvor Adoração Não fica pensando No que tu vai resolver Amanhã Porque na hora Que você se deita Vem tudo Que você esqueceu Durante o dia Para você resolver Amanhã Mas só vem Na hora de dormir Por que? Quem é que está Lembrando? É o Espírito Santo? O diabo sentando Na tua cama E tu não está percebendo Sai! Você vai dizer Para ele Você vai conversar Para ele Com ele Você não tem medo De ele não Diga Eu não tenho medo De ele não Você vai conversar Com ele Sai daqui Sai, sai Eu não tenho O que pensar Amanhã É amanhã Amanhã Hoje Agora Eu vou dormir Amanhã Eu me levanto E tiver O que tiver Para resolver Eu vou resolver Não fique Tenso Porque você tem Coisas Para resolver Coloque na sua cabeça Coisas Para resolver É para ser resolvido Diga Diga O dia Exercício físico Diariamente O exercício físico Libera O hormônio Da felicidade Diga glória A Deus Eu notei aqui Eu não entendo Não sou médico É Epamina Edorfina E serotonina Quer saber o significado Quem quer Vai lá no Google Pesquise Você está querendo demais Exercite-se Amanhã Canse Canse o seu corpo Canse ele Esse dia Eu estava correndo Quando eu olhei De lá Estava a irmã A irmãzinha ali Como é o nome Da irmã mesmo Irmã Bernadette Rapaz Eu olhei para a irmã Bernadette Quando eu passei Estava a irmã Bernadette Está doido Eu não quero isso Está correndo Mais do que eu Brincadeira Mas ela estava Em um fogo Assim Eu disse Rapaz A irmã Bernadette Está retada Esse negócio bonito Eu olhei para a irmã Bernadette Não é parecido Uma mocinha De 15 anos 20 anos Está doido Isso aí é das minhas Amém Alimente Os seus pensamentos Troque os pensamentos Com pensamentos Bons Amém A própria Bíblia diz Pensar em tudo Que é honesto Justo E Verdadeiro Quando o diabo Estiver querendo Empurrar você Tu tem que fazer isso 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 É assim ou não é? Aí você liga Como é que eu faço Vou aqui Eu vou aqui Como é que O cara fica doido Responda para o diabo O Espírito Santo Me guiará Rapaz Quando você diz isso A alegria bate Dentro de você Porque o diabo Quer apressar você Arambam Chorou Defeito Olha para a sua irmã E diga assim Ei querido Deixa o Espírito Santo Segurar na tua mão E conduzir a sua vida Por que que quando a gente Pega na Bíblia Para ler Não só Não acontece com ninguém Aqui É só comigo Viu Só comigo Ninguém acontece Porque quando a gente Pega na Bíblia Para ler Aí começam a vir As lembranças Tu precisa fazer isso Aquilo ou outro Fazer mais isso Tu precisa ligar Para fulano Tu precisa mandar Uma mensagem Para sicano Vai logo Então tu esquece Na hora que você Está lendo a Bíblia Eita Isso é Deus purinho Que está fazendo isso Quem é? É tu Capibirifu É assim? Capibirifu Sei lá Ela diz Capibirifu Eu digo Capibirifu Ele fica tentando Empurrar nós Apressar a gente Botar sentimento De tristeza A gente vê Alguém trocou O seu carro Comprou uma moto E vem aquele Diabo vem com aquele Sentimento de tristeza Rapaz Tu não tem uma moto Não tem um carro A Bíblia diz Em tudo Dai Graça Vai dançar Lá no muro Da tua casa Vai pular lá Pega a vassoura E vai dançar lá É verdade Irmão Você doido Para agoniado Para comprar uma casa Mas Deus está dizendo Lá no céu Eu fiz uma Eu fiz uma Para você Diga eu tenho Um tempo Nessa terra Diga mas A partir de hoje Eu vou viver Esse tempo Em paz Sossegado Descansando Descansando Sem pressa Sem pressa Diga eu vou Chamar as coisas E vai vir para mim Vai vir para mim Vai vir para mim Diga vai vir para mim Vai vir para mim Porque a Bíblia diz Que Deus está trabalhando Quando eu estou dormindo Eita agora vocês gostaram Tem gente que vai dormir De manhã De tarde De noite Toda hora Glória a Deus Deus é bom Não é irmão Preste atenção Olha para seu vizinho E diga assim Olha querido Quando você estiver fazendo Uma coisa Durante o dia Que você calculou Imaginou Mas deu tudo errado Por favor Por favor Não fica irritado Não tem problema Não Depois eu resolvo Vai deixar Atrar a alegria Vai deixar Atrar a paz Vai ficar irritado Por causa disso aí Não Outra declaração Poderosa Que eu faço Que você tem que fazer Direto Eu governo As minhas emoções Ou seja Eu governo A minha alma Quem manda Sou eu É o meu homem É o meu espírito Eu governo Você só faz O que eu quero Amém Você está entendendo Outra dica boa Tenha um hobby Que é um hobby Alguma coisa Que você gosta Você gosta de jogar bola Tira ali um dia Para jogar bola Ou dois Isso faz desestressar Vai voltando A alegria De viver Gosta de O que é que você gosta Gosta de cantar Tocar algum instrumento Faz alguma coisa Amém Deus é bom Voltando para o ponto inicial Corte o mal Pela raiz Diga Eu tenho que cortar O mal pela raiz Eu tenho que ser guiado Pelo espírito E o mais importante Começar o dia Orando E fazendo Confissões de fé E blindando A minha mente Você está numa guerra Você está numa guerra Rapaz É o dia todinho Perturbando Minha mente Aquietação Pensamento Nisso Isso Ah Eu não aguento mais Eu preciso fazer alguma coisa Eu vou começar o dia hoje Acordei de manhãzinha Vou pegar a minha bíblia Vou lá para o muro de casa Ou você no seu quarto Não sei E você vai blindar a sua mente Pai Obrigado por esse dia Eu não sou ansioso As primeiras palavras Que você vai dizer Eu não ando em ansiedade A minha mente É coberta Pelo sangue Do cordeiro E você vai combater De manhã você já começa O dia vai ser bom para mim É como se você estivesse ativando Ligando uma chave De lembrança Está lembrando Você está se lembrando Que você vai ter um dia Que durante esse dia Vai vir muitas tentações Na área da ansiedade Então estão entendendo? E eu preciso revestir de manhãzinha Para vencer esse dia Você vai colocar no seu coração Durante esse dia É como se fosse os 40 dias E os 40 noites De Jesus no deserto Durante todo esse dia Até a hora de dormir Eu sei que a tentação virá Mas eu vou vencer Cada uma dela Vocês estão entendendo? Eu vou vencer Cada uma dela Eu vou passar o dia todinho Blindando a minha mente Não, vem uma tentação Não, minha mente É blindada pelo sangue do cordeiro Vem uma ansiedade Minha mente É blindada pelo sangue do cordeiro No nome de Jesus Não alimente pensamentos Que tiram a sua paz Tiram a sua alegria E aumenta a sua ansiedade Não alimente Vocês estão entendendo? Você se fortalece de manhã E durante o dia Você está esperto Você está ligado E você vai trabalhando isso Na sua vida Vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Quando menos espera Você está livre Desse espírito da ansiedade Provérbio 3,5 Diz assim Confia no Senhor De todo o teu coração E não se apoie No seu próprio Entendimento Confia Lança para ele A melhor oração Que pode se ter Na Bíblia Que eu achei É a oração 1 Pedro 5,7 Eu nunca tiro Pode colocar na tela Eu nunca tiro Esse versículo Do meu coração A Bíblia diz aqui Olha para a tela Todo mundo 1 Pedro 5,7 1 Pedro 5,7 Colocou? Lê junto comigo Todo mundo em voz alta Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De você Todo dia Diga todo dia Toda hora Vem uma ansiedade Senhor está Nos teus cuidados Respira fundo Dá graças E vai para a galera Glória a Deus Guarda esse versículo Seu coração Pode vir para cá Ministério Louvor Lançando Sobre ele Toda A vossa Ansiedade E ele Cuidará De vós Entregue Tudo o que acontecer Pai Está aqui Pai Eu não posso Eu sei que o diabo Vai me tentar Eu sei que talvez Ele até me acorde De madrugada Mas Quando ele me acordar Você vai dizer Senhor Diabo Eu já entreguei Aquilo que pode Amém Glória a Deus Fique de pé Em nome de Jesus Levante as suas mãos Vai fazendo Todo mundo junto Todo mundo junto Não tem aquele louvor Que todo cantor Terceiro louvor Quero que toque ele Terceiro louvor Você vai levantar As suas mãos Você vai agora Entrar espírito De adoração E de rendição E de entrega Vamos cantar Só um pouquinho Do louvor E nós vamos começar A orar Comece a cantar Um pouquinho Daquele louvor As pessoas terão Experiências Sobrenaturais Agora Vai haver uma dormência Vai ajudar elas A caminhar Então eu peço Que os diáconos Todos fiquem atentos Quando vocês perceberam Aquelas pessoas Que eu disse Sinalizei aqui Perceberem que elas estão Ficando adormentes No corpo Começar as pernas Adormecerem Alguns vão até Se sentar Outras vão cair Vocês vão estar Com os olhos atentos Para segurá-los Cuidar deles E é um repouso Do Espírito Santo É Deus que está Mandando eu dizer Um repouso Virá sobre alguns Todos receberão Uma porção Desta unção De refrigério Para combater Essa área De ansiedade O psicólogo O natural combate Mas a unção É específica A unção É específica Para o corpo Os dons espirituais É específico Para o corpo E você fica conectado Porque isso que eu estou falando É real E é verdadeiro E vai acontecer Viu? Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer As pessoas Que ficaram Adormendo No nome de Jesus Começaram a adormecer Vocês podem deixar ela repousar Podem até deitá-la E cobri-las Que agora Agora Começou agora Anestesia Começou agora Começou agora Anestesia Com as mãos levantadas Porque vem na ponta das mãos Vem na ponta dos dedos Anestesia Vem na ponta dos dedos Essas pessoas que vocês já vão perceber Vai deitando elas Vai deitando elas Vão deitando elas para que Deus faça o que Ele quer fazer Vão deitando elas Os diáconos podem ir deitando elas É uma orientação de Deus Eu estou falando porque é uma orientação de Deus Podem ajudá-las Vão deitando elas Deitem elas e deixem o Espírito Santo ir trabalhando Não fica olhando para as pessoas não Você fica olhando e fica perdendo de receber o que Deus está querendo te entregar Deixa as que estão recebendo receber e receba você É uma operação almática na alma No Espírito Roblacetroflefra Gignifrocotoplofro Devisite que base a unção comece a cair Nas pontas da mão Pessoas vão ficar com a mão anestesiada Pessoas começam a ficar com uma parte do corpo anestesiada Uma mão anestesiada Uma mão anestesiada aí é um sinal Uma mão anestesiada é sinal É meu pai que está fazendo a obra É o Espírito que está fazendo a obra Repose agora no Espírito está saindo está saindo o peso da alma, da mente está saindo peso na alma, na mente você não vai andar mais em ansiedades nem preocupações eu vejo o espírito repousando em você eu vejo o espírito repousando em você eu vejo o espírito santo repousando em sua vida O Espírito Santo repousando em você também Alguém aqui O Espírito Santo repousando em você também O Espírito Santo repousando em você também O Espírito Santo repousando em você também O Espírito Santo repousando em você Ajudando a você Ajudando, ajudando, ajudando a você Ajudando, 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 ajudando a você Venha, venha Espírito Santo, trava outra mão, venha, diga, venha Espírito Santo, venha, me ajuda Espírito Santo, clame pela ajuda do Espírito Santo, clame pela ajuda dele, venha Espírito Santo, repousando também, repousando, repousando, repousando aqui também, repousando aqui também, repousando, 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 repousando Não diga mais como é que vai ser Não diga mais Tainá como é que vai ser Não diga mais Não diga mais como é que vai ser Não diga mais como é que vai ser Não diga mais Porque Deus está trabalhando Não diga mais como é que vai ser Não diga mais Para ela Não diga mais como é que vai ser Em Deus já está feito Em Deus já está feito Em Deus já está feito Receba Deus está dando força a você Marilene Você pediu forças a Deus Você pediu não, você sempre pede Me dá força Me dá força pra eu não esmorecer Me dá força pra eu não retroceder Me dá força Só o seu eu preciso, eu preciso E Deus tem ouvido essas orações, viu? Deus tem ouvido todas as suas orações E Ele está lhe dando força, sim Ele olha pra você diferente, é diferenciado O olhar de Deus pra sua vida é diferenciado E Ele está lhe dando força Não adianta não, pode falar a falsidade de você Não adianta não Você foi selecionado Você foi ungida Você foi ungida pelo Espírito Você foi escolhida Você vai Deus vai te manter em pé É Deus que está te sustentando Marilene Você não vai cair não Você não vai retroceder não Deus está dando choque nos seus nevos agora Ele está curando os seus nevos Tira o óculos dela aí Deus está curando os seus nevos Seus nevos Aquele choque que você tinha Não vai ter mais não Deus está curando os seus nevos Em nome de Jesus Reba agora Seu corpo vai ficar todo dormente agora Reba agora receba agora, receba agora, em nome de Jesus, todo do rei. Deus está me dizendo para eu dizer a vocês dois, que Deus está fortalecendo vocês dois agora, vocês vão ser canal agora para a família, Deus escolheu vocês dois para ser canal, canal para a família, canal para a família, vocês serão canal de Deus, Deus está ungindo vocês, depois dessa noite a vida, a vida de vocês dois vai ser diferente, coloque eles aqui, coloque eles aqui, a vida de vocês dois a partir de hoje é diferente, ajude ela, ajude ela, ajude ela a se levantar, a vida de vocês dois a partir de hoje é diferente, ele pode deixar mesmo aí onde ele está, ajude ela a vir aqui, ajude, a vida de vocês dois vai ser diferente, Deus está mandando dizer, diga a ela e a ele que eu estou ungindo eles hoje, vocês estão sendo ungidos, ungidos, é uma força, é uma força sobrenatural, é uma força, é uma força que vocês nunca receberam na vida, eu estou falando porque Deus está falando no meu espírito, nunca receberam essa força, eu estou falando porque vocês são canal para a família de vocês, eu estou tirando vocês do esterco, eu estou colocando vocês em lugares altos, esse lugar exalto é espiritual, eu estou fazendo uma obra, uma obra, e eu preciso de vocês para o ministério, eu estou tirando algumas coisas da vida de vocês, porque eu colocarei outras, não é mais natural, é sobrenatural, a vida de vocês é sobrenatural, em nome de Jesus, estenda a mão igreja para cá, quando eu disser agora, essa porção vem sobre vocês dois, se prepare, em nome de Jesus, se prepare, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, continuo com as mãos levantadas, levanta a mão irmã aparecida, é Deus que está mandando eu dizer, eu não tenho um pinto de medo, se prepare para entrar na casa dos milhões, a mão esquerda já afumegou só porque eu disse isso, se prepare para entrar na casa dos milhões, eu estou te ungindo para isso, diz o Senhor do Exército, casa dos milhões, casa dos milhões, casa dos milhões, casa dos milhões, Deus está entregando, casa dos milhões, eu confio em ti, casa dos milhões, eu confio em ti, casa dos milhões, casa dos milhões, receba, casa dos milhões, casa dos milhões, vai começar a vir cliente lá para aquela farmácia, que tu nunca visse, vai começar a vir cliente da farmácia, que tu nunca visse, nunca visse, o Senhor do Exército diz assim, agora seja fiel, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, eu vou trazer, dos quatro cantos dessa cidade, clientes que você nunca viu, vai ter aumento nas receitas e nas entradas, aumentos, aumentos nas receitas, aumentos nas receitas e nas entradas, existe uma unção saindo da minha vida agora para você, existe uma unção, existe uma unção saindo de mim para você, existe uma unção, em nome de Jesus, todos com a mão levantada, não parou não, viu? existe um refrigério que está libertando as nossas bênçãos, canta mais um pouquinho, canta esse refrão aí, canta, é leve, e o seu fado é leve, canta, vai, é leve, e o seu fado é leve, é leve, e é leve, é leve, é leve, descanso e encontro em ti, pois o teu fado é leve, e é leve, e é leve, teu jugo é suave, e o teu fado é leve, e 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 o teu fado é leve, Ô Nara Às vezes Você vê algo Que assim fica querendo deixar você Preocupado Às vezes você fica Sendo muito tentado na área da preocupação O Senhor manda você só colocar os olhos nele Você não está perdendo tempo não Às vezes o diabo diz que você está perdendo tempo Você não está perdendo tempo não De jeito nenhum você está perdendo tempo O que você tem hoje Seria melhor do que muito dinheiro na sua mão O que você tem hoje é mais precioso Porque o que Deus tem pra você está guardado Ele guardou Mas Ele vai entregar só na hora certa Não precisa ficar preocupada não Você não está sozinha não Você não está só Dê um abraço nela Josi Pode dar Você não está só Obrigado Pai Canta só um pouquinho desse refrão pra nós terminar Para a gente lançar Você sabe o que é Deus dizendo O Senhor dizendo Lança toda preocupação Toda ansiedade Tudo é pra lançar nele Porque Ele não quer que fique com você Ele quer que você lance sobre Ele Porque é Ele que vai cuidar Não é você É Ele Então joga nas mãos dEle Porque foi Ele que falou Amém Confia nele Eu creio que essa palavra Ela vai ficar bem guardada no nosso coração E a gente vai praticá-la Porque ela é pra gente crescer espiritualmente Amém Vamos orar Pai eu te dou graça Senhor Nós te louvamos por essa noite Por essa noite